As músicas românticas, ele cantando Timaya, cantando Roberto Carlos e cantando sucessos maravilhosos deles. E você viu então, uma pessoa que você viu começar aí, né, o Frejá. E você me falou inclusive que o rock influenciou a sua carreira? É, o rock progressivo da década de 70 influenciou muito a minha carreira, né, porque eu escutava muito nessa época a música erudita e meu irmão trabalhava na revista rock, junto com a Ana Maria Baiana, Nelsinho Mota, o pessoal todo, Ezequiel Neves. Ele chegava cheio de discos em casa e não tinha tempo de escutar, por conta do trabalho dele na revista. Então eu que escutava e mostrava pra ele, esse aqui é legal, esse aqui... Começou a tentar grupos como Yes, Supertramp, Emerson, Lake & Palmer, eu fui influenciado por essa galera.